Música Eu só pedi na farinha Então a muda na rua Então a muda na rua Mas o patuque na cozinha Sem a roça Mas o patuque na cozinha Sem a fé Fui na cozinha Com o café Mas comigo eu aprendei Pra usar comida Seu comissário Estou dizendo no óculos Mas o patuque na cozinha Mas o patuque na cozinha Mas o patuque na cozinha Sem a roça Mas o patuque na cozinha Sem a roça Mas o patuque na cozinha Sem a roça Sem a roça Mas o patuque na cozinha Mas o patuque na cozinha Mas se o comissário Seu comissário Estou vendo no óculos Não se acolhe E o comissário Estou vendo no óculos E o comissário Estou vendo no óculos Ficou com o óculos E o comissário Por causa do patrú que eu perfeito Mas de padrú que não gira E a fé Por causa do patrú que eu perfeito O patrão O patrão O patrão O patrão O patrão prenda seu gato Na água vem do gato Quem manda cada jurado Está de lado é a partir Mas solteira é a detrata Eu me perfeito A da ir Só porque foi namorado Na água vem do gato O patrão 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 Por causa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto